Estamos de volta, é isso aí. Chegamos para mais uma vez fazermos aqui com você uma aula de matemática. É isso aí, você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem com a gente aqui desse lado? E vamos lá, né? Vamos estudar matemática da melhor maneira que a gente conseguir fazer por aqui, certo? Bom, eu sou o professor Iago, bem possível que você já me conheça. Venho lá da escola municipal Fauchino Dias Lima. Minha pele é branca, meu cabelo preto. Nesse momento aqui da aula tenho uma camisa cinza, né? Estou vestindo uma camisa cinza, por cima um jaleco branco. E aqui atrás de mim, como sempre, fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal daqui, de Feira de Santana, né? E da própria Secretaria de Educação aqui também da nossa cidade, da nossa terra. Tá bom? O que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, a gente ainda segue com o tema que a gente já iniciou aí em aulas anteriores, né? Então a gente vai continuar nessa aula. Uma coisa a mais, né? A gente vai trazer uma coisa a mais sobre esse tema, tá bom? Então, já pra gente lembrar aí sobre esse tema que a gente tá estudando, né? Sobre o que a gente vem aí ao longo dessas aulas tentando entender, a gente vai fazer um exercíciozinho de memória, né? Pra tentar trazer à nossa memória essas coisas que a gente já vem estudando. Beleza? Então vamos lá, vamos juntos? O exercício é esse aqui, ó. Você precisa, né? Na próxima tela, responder uma perguntinha. E essa perguntinha tem a ver com algo que a gente já vem estudando por aqui, tá bom? Só que tem cálculo pra fazer. Então a gente vai precisar aí do seu caderno, lápis, borracha, caneta, né? Que é pra rascunhar esses cálculos, tá bom? Então vamos lá. Vem comigo, olha só, a pergunta é a seguinte. Qual par é a solução para as equações x mais y igual a 4 e 2x menos y igual a 5? É o par que está na letra A, 3, 1, onde 3 é o valor pra x, 1 é o valor pra y. É o par que está no item B, 2, 2, onde o primeiro 2 é um valor sugerido pra y, o segundo 2 um valor sugerido, aliás, eu errei, vou repetir, desculpa. O primeiro 2 um valor sugerido pra x, o primeiro 2 um valor sugerido pra x, o segundo 2 sugerido pra y. E por que eu errei? Porque o primeiro valor do par sempre é para o x, tá bom? Ou a resposta para essa pergunta, né? Que é o par que é a solução para essas equações da tela, é o que está na letra C, 0 para x e 4 para y. Vamos lá? Vou te dar um tempo pra você tentar encontrar qual desses três pares é aquele que resolve essas equações, tá bom? Um minutinho. Obrigado. 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 E aí, qual é desses pares aí que resolve as equações x mais y igual a 4 e 2x menos y igual a 5? Vamos lá, a resposta correta é o que está no item A, é isso aí, a resposta é o que está na letra A. O par que é solução dessas equações é o par 3, 1. É quando x tem valor 3 e quando y tem valor 1, tá bom? Então, nota 10 para você que acertou e eu tenho certeza que você acertou, porque a gente já vem vendo isso aí há algumas aulas, tá bom? Mas vamos conferir por que que dá aquilo ali, por que que o par tem que ser 3, 1. Então, a ideia é testar cada um dentro das equações e ver qual é o par que funciona dentro das equações, tá bom? Então, vem aqui conferir comigo, olha só como é que a gente faz isso, tá bom? Então, em cada par ali, o primeiro valor é para x, o segundo é para y. Então, no par 3, 1, x é igual a 3 e y é igual a 1. O que é que a gente faz com isso? A gente vai em cada equação, troca x por 3 e troca y por 1. Então, vamos testar essa primeira possibilidade aqui, tá? Então, na primeira equação, tira x, coloca 3, mais, tira y, coloca 1. E a gente vai ver se isso dá 4 mesmo. Faz essa continha aí, 3 mais 1 é igual a quanto? 4. Então, ficou 4 igual a 4. 4 igual a 4, isso é verdade? Com certeza. Mas, a gente tem que ver se esses valores também funcionam na outra equação. em 2x menos y é igual a 5. 2x é 2 vezes x, só que x está sendo 3, então fica 2 vezes 3, menos o y, que é 1. Isso vai ter que ser igual a 5. Então, vem fazer continha comigo ali, olha. 2 vezes 3, quanto é que dá isso? Dá 6. E aí fica 6 menos 1. 6 menos 1 tem que ser igual a 5, para dar certo. 6 menos 1 é 5, igual a 5. 5 é igual a 5, verdade. Então, foi verdade na primeira, foi verdade na segunda. Por isso, o par que resolve as equações é esse par aí. 3 e 1. x igual a 3, y igual a 1, tá bom? Mas vamos testar aqui e ver por que os outros não servem, tá bom? Então, a segunda opção ali, 2, 2, né? x vai ser 2 e y também vai ser 2. Então, eu vou na primeira equação, tiro x, coloco 2, fica 2 mais o y, eu tiro, coloco 2. 2 mais 2 igual a 4, 4 é igual a 4, isso é verdade. Mas ainda não é suficiente, tem que testar na outra equação. Então, tiro x, coloco 2, fica 2 vezes 2, tiro y e, na verdade, ali teria que colocar 2, tá bom? Apareceu um 1 ali, ó, mas aqui seria 2, tá bom? Então, 2 vezes 2, 4, 4 menos 2 daria 2, ficaria 2 igual a 5. 2 igual a 5 é uma mentira, né? 2 é diferente de 5. Então, esse par não funciona, tá? Ali apareceu 1, mas na verdade seria 2, tá bom? Foi um errozinho meu na hora de fazer o cálculo, certo? Então, fica meu pedido de desculpas aí. Vamos lá. A outra possibilidade é o par 0, 4. x igual a 0, y igual a 4. Então, na primeira equação, tira x, bota 0, mais, tira y, bota 4. 0 mais 4 é 4, então 4 é igual a 4, perfeito, é verdade. Na outra, 2x, né? 2 vezes x, x está sendo 0, 2 vezes 0. menos o y, que é 4, isso vai ter que dar 5, se for verdade. 2 vezes 0 é 0, 0 menos 4, tá? Essa operação 0 menos 4 tem como resultado menos 4. E menos 4, com certeza, é diferente de 5. Então, não funcionou na segunda, tá bom? Então, de fato, a gente só tem como resposta correta o par 3, 1, x igual a 3 e y igual a 1. É isso, a solução, né? Para essas duas equações. Tranquilo? Beleza? Bacana? Bom, então... É só grifando ali, né? O que de fato foi verdade, o que de fato resolveu as equações, tá bom? Vem aqui comigo porque a gente vai avançar e eu quero saber de você. Essas coisas que a gente vem vendo aí, a gente está estudando o quê, né? Isso que a gente acabou de ver faz parte de que tema? O tema que a gente está estudando, que é o sistema de equação do primeiro grau que tem duas incógnitas. E a gente já viu duas formas de resolver sistemas desse tipo que é por tentativas e por tentativas é esse que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Essa resolução que a gente acabou de fazer e tem também o método da substituição que a gente também já estudou esse método. Mas aí você pode pensar assim professor, não lembro esse método da substituição? Fica tranquilo, porque a gente vai vê-lo aqui agora de novo, né? A gente vai relembrar o método da substituição que é um método que resolve sistemas de equações do primeiro grau que tem duas incógnitas. Então vamos relembrar esse método? Vem aqui comigo, olha só. Duas coisas precisam ser feitas para a gente usar esse método. A primeira. Em uma das equações, a gente isola uma das incógnitas. Depois que a gente faz isso, a gente aplica a substituição na outra equação. Professor, ainda não consegui entender isso direitinho. Calma, que eu vou te mostrar isso a gente fazendo, resolvendo o sistema, para que tudo fique bem entendido. Beleza? Então vamos lá? Olha só na próxima tela. A gente tem um sistema ali e o primeiro passo é isolar uma das incógnitas. O que é isso? Escolhe uma das equações e deixa uma letra sozinha de um lado. Deixa ela sozinha. A outra letra você muda de lado. Isolar significa deixar sozinho, deixar só. Então eu vou deixar o x sozinho de um lado, então vai ficar x igual. Aquele y eu vou jogar para o outro lado. Já tenho 7 e quando eu mudo de lado, inverte a operação. Se do lado esquerdo estava mais y, para o outro lado vai menos y. Beleza. Já isolei uma das incógnitas. Isso é isolar uma das incógnitas. Deixar uma das incógnitas sozinha. Deixar uma das letras sozinha de um lado. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é substituir na outra equação. Mas substituir o quê? O que é que eu vou substituir na outra equação? Eu vou olhar para aquela incógnita que eu isolei. Porque na incógnita que eu isolei, x igual a 7 menos y, significa que nesse momento, x tem um valor de 7 menos y. Então na outra equação eu posso tirar x e colocar 7 menos y. Então onde tem 12x, que é 12 vezes x, eu vou colocar 12 vezes 7 menos y. E eu coloco isso entre parênteses. Porque x vale todo 7 menos y. Se eu não colocar o parênteses, vai dar a entender que o 12 vai multiplicar só o 7. Mas tem que multiplicar o 7 e o menos y. Tá bom? O resto da equação eu repito. Mais 8y igual a 68. Prontinho. Agora eu vou resolver essa equação, né? Pegando esse 12 que está fora dos parênteses e multiplicando por cada coisa que tem dentro dos parênteses. Isso é chamado de propriedade distributiva da multiplicação. Então eu faço 12 vezes 7, que dá 84, como eu estou escrevendo ali, menos 12 vezes y, que é menos 12y. O resto eu vou repetir, mais 8y igual a 68. Agora eu tenho uma equação com uma incógnita só, só com a letra y. Então eu resolvo do jeito que eu já faço, né? Do jeito que eu já sei resolver a equação do primeiro grau. Então, esse 84 que não tem y vai para o outro lado da equação e do lado esquerdo eu faço menos 12y mais 8y. Devo 12, tenho 8, fico devendo 4. Então, menos 4y, negativo. A dívida, a gente associa coisa negativa, coisa ruim. O 84 mudou, né? Estava positivo, vai para o outro lado negativo. 68 menos 84. Você deve mais do que você tem, você fica devendo. Fica devendo quanto? Fica devendo 16, então menos 16. Aí ficou menos 4y igual a menos 16. Eu multiplico tudo por menos 1 com a intenção de fazer aquele menos 4y ficar positivo. porque eu não quero o valor de menos y. Eu quero o valor de y positivo. E quando eu multiplico por menos 1, eu resolvo isso, tá? Muda o sinal de tudo. Então fica 4y igual a 16. Esse 4 multiplica y. Se eu tiro ele dali para deixar o y sozinho, ele vai na divisão, a operação inversa, fica 16 dividido por 4. Então y é igual a 16 dividido por 4. y é igual a 4, tá? Então eu achei o valor de y. Eu preciso achar agora o valor de x. Como é que eu faço isso? Eu pego esse y que está valendo 4 e troco em qualquer uma. Eu faço uma substituição em qualquer uma das equações que eu tenho ali. Tá bom? E eu vejo três equações ali. Eu tenho essa primeira, x mais y igual a 7. Eu tenho a que o x está isolado, eu posso trocar nele também. Ou eu tenho a outra, 12x mais 8y igual a 68. Escolhe qualquer uma, troca y por 4, acha o valor de x. Eu vou pegar ali. Aqui o x está isolado, porque fica mais simples. Tá bom? Vai ficar da seguinte maneira. x vai ser igual a 7 menos o valor de y, que é 4. 7 menos 4 vai ter como resultado x igual a 3. Prontinho. Então eu resolvi esse sistema de equações do primeiro grau, que tem duas incógnitas, usando esse método chamado de substituição. Bom, foi só para relembrar, porque a gente já viu isso aqui em outra aula. Bom, é aquele momento de perguntar o quanto é que eu entendi até esse momento da aula. Mas isso é você fazendo essa pergunta para você mesmo. E aí você pensa, entendi pouco até esse momento, para número 1 em vermelho, entendi metade para número 2 em laranja, entendi a maioria para 3 em amarelo, entendi bastante para 4 em verde. Faz esse momento de reflexão, tá bom? Em 30 segundos e tenta ver o quanto é que você entendeu dessa aula até esse momento. Prontinho, é isso aí. Fez esse momento de se avaliar? Beleza? Vamos lá, juntos, vamos seguir na aula, porque tem mais coisa para a gente ver, né? E aí a gente vai voltar a resolver um problema que a gente já resolveu por aqui, tanto por tentativas quanto por substituição. Aquele mesmo probleminha, é isso aí. Esse daqui, que a gente já estudou, certo? Porque assim, além das tentativas e da substituição, tem uma outra forma de resolver esse mesmo problema. Tá bom? E é essa outra forma que vai ser aquilo que a gente precisa aprender nessa aula. Então, o problema foi esse, né? A professora de matemática da turma de oitavo ano de uma escola levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações de cubos e pirâmides de base quadrada. Observe, ao lado tem uma figura de uma mesa, em cima dessa mesa um cubo feito com 12 canudos, né? E uma pirâmide de base quadrada. feita com 8 canudos, certo? Voltando para terminar a leitura do problema, ao todo foram utilizados 68 canudos para construir representações de figuras. Quantas representações de cada figura foram construídas? Esse é um probleminha que eu já trouxe. É de um livro de matemática chamado Matemática, Realidade e Tecnologia. O autor, Joami Souza, editor AFTD. E esse livro faz parte do plano nacional do livro didático, do ano de 2020 é um livro de oitavo ano. Esse problema está na página 80, tá bom? Então, como é que a gente resolveu? A gente montou um sistema para resolver esse problema aí. Então, a gente resolveu pelo método da substituição. A outra forma de a gente resolver esse mesmo problema, montando um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, é usando um método chamado método da adição. tá bom? Então, vamos entender como é que faz esse método aqui? Então, vem aqui comigo, vamos juntos, olha só. Quando a gente vai aplicar esse método da adição para resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, com duas letras, vamos pensar assim para ser mais fácil, também a gente tem dois passos a seguir, tá bom? Na verdade, são duas intenções. A primeira intenção é a gente somar as equações ou o nome do método adição, então tem que ter uma soma. Então, a nossa intenção é somar as equações, mas somar de uma maneira que anule uma das duas incógnitas, que anule uma das duas letras, então a soma é com esse pensamento. E um recurso que a gente pode usar para conseguir fazer essa soma anulando uma das incógnitas é aplicando uma multiplicidade nas equações. Mas essas duas coisas a gente só entende vendo como funciona. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Aquele mesmo sistema que eu resolvi por substituição, eu vou resolver por adição. Então, eu vou somar as equações tentando anular as duas incógnitas. Só que eu vou somar do jeito que elas estão no sistema e vou ver se essa soma anula uma das incógnitas. Ó, somando x com x, 1x mais 12x, 13x, 1y lá em cima mais 8y aqui embaixo, 9y, 7 lá em cima mais 68 aqui embaixo, 85. veja que não anulou uma das incógnitas. O que é anular uma das incógnitas? É fazer com que uma das incógnitas desapareça. É fazer com que zere uma das incógnitas. Ou x desaparece ou y desaparece. Então, a gente tem que somar com essa intenção. Como a gente somou direto e não deu para acontecer isso, a gente aplica a multiplicidade. Como assim, professor? escolhe uma das equações, multiplica por algum número, de forma que quando eu fizer essa multiplicação e somar as equações, uma das letras desapareça. Então, de que maneira eu posso fazer isso com esse sistema? Então, por exemplo, eu quero anular o x, por isso eu dei uma grifadinha nele ali embaixo. Então, eu pego essa equação e multiplico por alguma coisa que quando eu somar com a outra embaixo, o x desapareça. Então, eu vou multiplicar por menos 12. Por que por menos 12? Porque quando eu fizer menos 12x somado com mais 12x, opostos, quando eu somo opostos, anula. O resultado é zero. Então, pense em aplicar a multiplicidade multiplicando por algum número que dê o oposto. Tá? do que você tem na outra equação. Então, x por menos 12 menos 12x, tá bom? Só que não é só o x que eu multiplico por menos 12, é tudo, tá? y vezes menos 12 menos 12y e depois 7 vezes 12, aliás, 7 vezes menos 12 que vai dar menos 84. Pronto. Agora, eu pego a outra equação, coloco ali embaixo e somo x com x, y com y, número com número. Certo? Então, escrevendo a outra equação ali embaixo e fazendo a soma. O que tem x com o que tem x? Vamos lá. A gente já sabe que vai zerar a parte do x. Eu vou juntar menos 12x mais 12x. Quando a gente soma o oposto, zera. Pronto. Zerou o x, eu só vou ficar com y. Aí, eu vou fazer menos 12y em cima mais 8y embaixo menos 4y igual do outro lado os números menos 84 com 68 menos 16. Não quero o valor de menos y. Aquele menos 4y não está interessante. Eu quero o valor de y. Como é que eu resolvo isso? Multiplico tudo por menos 1. Aí, o que tem a letra fica positivo que é o meu objetivo. Mas, quando multiplica por menos 1, troca o sinal de tudo. Certo? Então, tudo que estava negativo ali ficou positivo. 4y vezes 16 para achar o valor de y. A gente pega os 16 e divide por 4 porque o 4 saiu do y e veio para o outro lado aqui. E aí, fica 16 dividido por 4. Veja que a gente achou o mesmo valor quando a gente usou a substituição lá. y vai ser igual a 4. Ótimo! Bacana! E agora, o que é que eu faço com esse y igual a 4? Vou, escolho uma das equações ali, troco o y por 4 para encontrar o valor do x. Tá bom? E aí, você, quem sabe qual equação você escolhe. Eu vou pegar aquela primeira porque aquela primeira equação está mais simples. Tá? Então, eu vou lá onde tem x mais y, eu tiro o y e boto 4. Fica x mais 4 igual a 7. x é um número que somado com 7 tem que, aliás, que somado com 4 dá 7. Como é que eu descubro isso? Faço 7 menos 4. x é igual a 3. Então, a gente chegou no mesmo resultado que a gente já tinha chegado pelo método da substituição. Então, o que é que eu estou querendo até aqui? O que é que a gente já sabe? há três maneiras de resolver um sistema de equação de primeiro grau que as equações têm duas incógnitas. Ou usa as tentativas, ou usa a substituição, ou usa esse outro método aqui que você acabou de ver, que é o método da adição. Tá? E o método da adição a gente sempre faz desse jeitinho que a gente fez com essas equações. Certo? Beleza? Segue esses passos e vai ser tudo tranquilão, vai ser tudo numa boa. Beleza? Então, bom, vamos fazer aquele momento da avaliação da aula, né? O que é que você conseguiu aprender nessa aula toda? Então, eu sempre deixo uma sugestão de algo que você faça e que você consiga fazer essa avaliação do que você aprendeu. Nessa aula, eu estou sugerindo que você escreva no seu caderno um pequeno comentário sobre o que você aprendeu nessa aula. Porque quando você escrever isso, você vai ler e aí você vai ver o que foi que você aprendeu, como você aprendeu e pra você, né? Saber o que aprendeu e como aprendeu, tem que lembrar de momentos dessa aula. E esses momentos da aula vão dizer pra você onde é que foi mais fácil de entender, onde você sentiu mais dificuldade, onde você precisa melhorar, onde é que está tudo bacana, né? Tudo isso aí está fazendo com que você pare e pense sobre, né, o seu aprendizado aqui nessa aula. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero, do fundo do coração, que você tenha curtido a nossa aula. A gente aqui, desse lado, curtiu bastante e já, né, deseja que a próxima venha, porque essa daqui chegou ao fim, tá bom? Então, é isso, desde já até a próxima, tá? E não esquece, não vamos esquecer isso, isso já está, né, na sua memória não vai sair mais nunca. Matemática não é problema, matemática é solução. Até logo, bye-bye.